Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a edição de maio da Glambox. E gente, olha que caixinha mais linda! Sério gente, eu tô apaixonada, a cada mês a Glambox tem se superado e é muito incrível gente. Essa edição é a edição home spa e tem bastante produtinhos legais que eu já vou mostrar pra vocês. Então antes eu quero mostrar pra vocês as trocas que eu fiz no Glam Club, que você troca por pontinhos que você tem acumulado. E assim gente, eles estão colocando muitos produtinhos legais no Glam Club, então vale muito a pena você conhecer a Glambox. Assim gente, ó, esses foram os produtinhos que eu troquei lá no Glam Club. Começando por esse creme mágico que promete brilho surpreendente, eliminação de frizz e redução de volume. Gente, olha que bonitinho! A marca é a marca Retro Cosméticos. Aí assim gente, eu posto resenha de todos os produtinhos lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue por lá, corre e segue pra não perder nenhuma novidade. Além disso, eu também pedi pra trocar essa máscara aqui, ó, que é a máscara da Nasca de maionese capilar. Então assim, ela é ideal pra todos os tipos de cabelo e é uma hidratação intensiva. Eu adorei gente! Ai, que alegria! Vou poder testar bastante produtinhos e vou trazer bastante novidade pra vocês lá no Insta. Além disso, eu solicitei esse kit desamarelador da Beauty Color, porém esse aqui teve um pequeno probleminha na viagem. Que ele acabou abrindo, então vazou bastante produto. Eu ainda vou ter que ver se eu vou conseguir usar ou não, né? Mas não tem problema, a gente sabe que isso são coisas que acontecem. Agora eu vou mostrar pra vocês o que veio na Glambox. Começando por isso aqui, que veio fora da caixa. Eu já tinha solicitado no Glam Club do mês passado. Então agora eu tenho duas dessas máscaras corporais da Kles, que eu acho super profissional. Porque assim, você passa... Eu já postei até a resenha dela lá no meu Insta. Eu passei com plástico filme e, gente, hidrata demais. Ela tem essa pegada muito profissional. Então eu adorei essa máscara. Além disso, agora eu vou abrir aqui, né, gente? Olha só, tá tudo bem embaladinho ainda. Então vamos lá. Começando. Olha só, recebemos a amostra grátis de shampoo e máscara de tratamento da Vizcaia. Eu adoro receber essas amostrinhas grátis, porque eu acho que é uma ótima oportunidade da gente testar os produtos e conhecer um pouquinho mais. Além disso, veio esse sabonete Francis de Lírio, que encanta. Então deixa eu cheirar. Ele é bem suave, gente. Gostei bastante. Também adoro receber sabonete. Além disso, veio uma lixa de unha com o meu signo, gente. Olha que carinho especial. Eu sou do signo de touro e daí eles me mandaram essa lixa de unha especial do meu signo. Adorei. Adorei mesmo. É da marca Marco Boni. Então, muito obrigada. Marco Boni, arrasaram. Além disso, veio esse desodorante corporal da Davene. É uma hidratação detox, sem parabéns. Parece ser bem cheiroso. Então também vou testar e vou contar pra vocês lá no meu Insta. Bom, veio também... Essa marca é muito boa. É a marca Gerrer. Veio esse... Esse aqui provavelmente é uma amostra grátis, né? Porque parece tão pequenininho. É uma máscara fitoterápica que auxilia no crescimento, cresce fios. Também vou testar e contar pra vocês lá no Instagram. Veio também... Ai, gente, eu tava muito precisando, muito mesmo, de um sabonete líquido íntimo. Que eu também vou testar e vou contar pra vocês. Esse aqui é da marca Dermafeme. Ele é bem cheirosinho, bem suave. Então eu vou contar tudinho pra vocês também lá no Insta. Além disso, veio folhas depilatórias faciais da... Como é que se chama essa marca? É Vite? Vite ou Vete? Não sei... Vite eu acho que se fala, né? Então também é bem legal. Também acho que eu vou fazer um videozinho pra mostrar pra vocês. Aí veio a amostrinha da UP Essências. Eu adoro essas amostrinhas. Muita gente reclama que vem muito dessas amostrinhas. Mas eu adoro porque eu vou usando sempre. E eu acho que também é uma ótima oportunidade da gente conhecer os perfumes. E se gostar muito de um, comprar, né? Então acho que vale a pena. Além disso, veio uma caneta delineadora para olhos da marca Curvex. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, gente. Deixa eu já testar aqui. Olha só, ela é bem pigmentada. Ai, calma aí. Eu virei. Eu coloquei no lugar errado. Mas ó, gente. Ela é bem pigmentada. Gostei bastante. E agora veio os papelzinhos, gente. Ah, esse aqui, ó. Novidade Derma Femme. É da... Essas duas é a Simone e Simaria. Que legal. Veio uma etiquetinha. Provavelmente caiu. Daí veio vários papelzinhos, ó. Veio um bônus de 50 reais para usar no Buda Spa. Então achei bem legal. Além disso, veio um desconto de 10% para Curvex, para comprar. Então na primeira compra. Veio também, gente. Olha só. Smart Spa. 10%, 20% se eu for em algum Smart Spa. E daí veio o negócio da UPP Essências. E é isso, gente. Veio bastante coisa. No final desse vídeo eu vou colocar os valores. Para vocês terem uma ideia se vale a pena ou não assinar a Glambox. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Ah, e mais uma vez eu vou repetir, gente. Não esqueçam de me conhecer melhor nas minhas outras redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Um super beijo.